Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Eu sou o Joab e aqui a gente fala tudo do dia a dia sobre mercearia, tá bom? Galera, hoje é sábado, tá? Vou fazer esse vídeo aqui pra falar pra vocês como que foi essa semana de vendas, tá? É a última semana aí, antes da semana do Natal. Então eu vou falar pra vocês como que foi essa semana de vendas, o que que a gente vai preparar pra próxima semana, quais as expectativas pra próxima semana, tá? E vou falar um pouquinho dos produtos aí do Natal, tá legal? Então, deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Então galera, essa semana agora, tá? Eu aproveitei ela pra poder preparar a loja, tipo assim, deixar a loja o mais cheia possível pra poder chegar muito bem nessa semana do Natal e depois da semana do Ano Novo, tá? Então a loja tá bem cheinha, a gente trabalhou bastante nisso. Mostrando aqui pra vocês a promoção aqui, ó, no pallet aqui central. A promoção do ovo vendeu bastante, tá galera? O ovo é muito forte, na promoção sempre vende. O sabão em pó vendeu muito, era um item que tava parado aqui, a gente colocou e saiu muito, tá? Saiu muito bem, graças a Deus. Essa semana, galera, foi uma semana muito boa de vendas, tá? Não chegou a ser uma semana recorde igual a semana passada, mas uma semana top de vendas, tá? Olha, tô mostrando aqui pra vocês que foi uma dica de um inscrito, coloca o queijo parmesão próximo do macarrão. E realmente, o pessoal vê o macarrão, já vê o queijo, tá? Obrigado pela dica, dica muito boa, tá galera? Então a gente tem o queijo aqui, até mexer no queijo, e a gente tem o queijo também lá no painel, tá? No painel canalitado, tá? Galera, essa semana aqui vendeu legal, tá? A gente conseguiu sobressair, conseguiu manter a loja muito bem. Agora o que acontece, galera? Na próxima semana, que é a semana aí próximo do Natal, o que aconteceu? A gente não, a gente optou, galera, por não comprar produtos do Natal, produtos que só vendem no Natal. O pessoal chama de produtos natalinos, né? Como panetone, uva passa, esse tipo de produto a gente não comprou, tá? E foi planejado, por quê? Aqui, na nossa região, o pessoal não comemora tanto o Natal como em São Paulo. A gente não mora em São Paulo há muito tempo, em São Paulo o pessoal comemora mais. Aqui em Minas, no interior de Minas, aqui é mais tranquilo, o Natal é mais morno aqui. Então a gente optou, galera, ao invés de investir em panetone, champanhe, uva passa, esses produtos típicos do Natal, a gente investiu bastante em refrigerantes, tá? Porque refrigerante já vende normal muito bem, e em datas comemorativas os refrigerantes vendem muito mais. Então a gente aumentou o mix de refrigerante, agora a gente tem Quatt, tem Guarana Antártica, tem Coca-Cola Pet, tem a Coca-Cola Retornável, tem um refrigerante novo aqui que eu comprei pra essa semana agora, comprei agora o Tropical aqui que é mais barato, tem um refrigerante Ita, tem uma variedade de refrigerante muito boa, e a gente aumentou bastante o estoque, lá dentro tem bastante refrigerante, tá? Pra poder vender essa semana, e a gente tem certeza que o refrigerante vai aumentar as vendas essa semana. Outra coisa que a gente tá bem abastecido pra essa semana, é o carvão. O carvão a gente aumentou bastante o estoque também, e tem saído muito. Então o carvão vendeu bastante, tá? E a gente fez também aqui um estoque, tá? A gente fez uma boa preparação aqui pro carvão. Outra coisa que tá saindo bastante, sempre sai, né? Mas no final de ano sai mais ainda é a cerveja, tá? Essa aqui é a local do grupo Petrópolis, é a cerveja mais vendida aqui na minha cidade, a cerveja mais vendida aqui na minha mercearia, tá? Em segundo lugar está a Brahma aqui da Ambev. Então eu tô muito preparado com essas duas, principalmente a local do Petrópolis e a Brahma. Então galera, mais uma semana, né? Mais uma semana abençoada de vendas. Você vê que o bolo já foi embora. Tá os produtos aqui da padaria parceira nossa, tem quase nada a mais. Ó, o Chocolate Garota acabou de sair mais uma aqui, saindo bastante. Esse Hershey's Branco também acabou, galera. O Biza tem bastante aí, então vai estar vendendo muito também. Então galera, graças a Deus, tá mais uma semana ótima, top. Semana que vem vai ser melhor ainda. O leite já tá aqui, ó, preparado pra venda, vendendo demais. Leite é muito forte. Vocês viram que eu comprei 10 caixas e agora é, vamos pra cima, vamos vender. Preço bom e bom atendimento. É a chave, né? É a chave do negócio. Então é isso. Cerveja, estamos preparados. Os refrigerantes, estamos preparados. Uma atenção especial essa semana aí pra essas farofas. É que sai muito, ó. Essas farofas temperadas, que também, semanas de comemorativas, assim, vende bastante. A segunda-feira, esses produtos aqui vão sair da promoção, tá? O ovo vai sair da promoção e a gente vai fazer uma nova promoção, tá? Toda semana a gente tá fazendo uma promoção, tá dando um jeito de fazer uma promoção e essa semana não vai ser diferente. A próxima semana eu vou fazer um vídeo e mostrar aqui pra vocês quais são os produtos que a gente vai pôr aqui no meio, que a gente vai fazer uma campanha, uma promoção, tá bom? É isso, galera. Espero ter passado boas energias pra vocês, passado aqui o dia-a-dia aqui da mercearia pra vocês, tá bom? Vamos pra cima das vendas, tá bom? Não acabou ainda, tem muito pra poder fazer, tem muito pra trabalhar, tem muito dinheiro pra gente ganhar ainda, pra gente poder girar nessa mercearia e vamos pra cima, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.